Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Léo Lix, advogado, criador da Lagoa TV, é ainda um CEO, atua também no planejamento editorial e na direção dos programas aqui da Lagoa TV. A Lagoa TV é amplamente democrática, não tem censura prévia, os programas são feitos livremente, as reportagens são feitas absolutamente de forma livre e espontânea pela equipe e a Lagoa TV está aberta para qualquer contraponto, qualquer posição, mensagem, tanto é que as pessoas participam diretamente dos programas live e todas as opiniões são lidas, sem nenhum problema. O que a Lagoa TV veda e nunca permitirá que aconteça é discriminação. A Lagoa TV não pode permitir e nunca permitirá, porque isso é a negação da civilização, do humanismo. O processo civilizatório não pode compartilhar e conviver com discriminação, Voltaire. O processo civilizatório, o processo democrático não pode conviver com racismo, com qualquer forma de exclusão de pessoas. A Lagoa TV defende a vida, a vida das pessoas, não a morte. Nós não podemos aceitar posicionamento fascista, que defende a morte, a tortura, a exclusão do ser humano. Não podemos jamais permitir isso. Racismo, xenofobia, misogínia. Aqueles que não sabem o significado, vou explicar. A Lagoa TV não vai permitir qualquer forma de discriminação, seja contra qualquer forma ou condição. Se o cara é preto, se é branco, se é amarelo, se é azul, não interessa. A Lagoa TV é da cor do arco-íris. A Lagoa TV respeita toda forma de opção sexual. A Lagoa TV nunca vai permitir que se produza um discurso homofóbico. Jamais permitiremos e não haverá espaço para quem discrimina as mulheres, que é um misógino, que desrespeita a condição da mulher praticado por esses movimentos reacionários e fascistas que estão tomando conta do mundo de novo numa corrida insana que nega o processo civilizatório. Então sim, a Lagoa TV, para todos os webespectadores, é uma TV progressista. É uma TV humanista. É uma TV que busca fortalecer o processo civilizatório. E isso sim, muitas vezes se confunde com o PT. Se confunde com o PT. Porque eu sou PT. E eu tenho minha opinião. Qualquer outro partido pode ir lá dizer que eu sou PMDB, PP ou qualquer coisa assim.